Bom, pessoal, vamos falar aqui do estágio curricular subvisionado, no curso superior em matemática, licenciatura. Então, o estágio é onde a prática pedagógica se consolida. É lá que você vai assumir uma turma, vai assumir a regência, vai fazer os planos de aula e de curso. E é conduzido na rede pública, nos anos finais da educação fundamental e no ensino médio, e também em habilidades como o EJA e a educação profissional. Bom, ele é baseado na resolução número 2, 2015, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação em superior. São 400 horas lá. No curso de matemática de Camaçari, são 405 horas. O estágio também pode ser distribuído. Nosso curso foi distribuído da seguinte forma. estágio 1 e 2 na rede pública municipal, na educação fundamental, anos finais, 95, 105 horas. E o principal aqui, 105 e 105 horas, 13 e 4 na rede pública estadual, no ensino médio. Lá, o estágio promove a relação com as escolas, a relação de teoria e prática, a integração com as redes públicas de ensino. Então, o IFA tem um convênio com a rede municipal, tem convênio com a rede estadual, para que vocês, os alunos, façam o estágio. E quais são os personagens? Aí que nós temos no regulamento interno do estágio, o PPC, temos o coordenador de estágio, que assume toda essa parte administrativa, professor orientador de estágio, vou passar aqui uma lista, inclusive são docentes do curso e docentes do campus Camaçari, o supervisor, que é um docente educador da escola firmadora do convênio, e o estagiário, aquele discente que está desejando estagiar. Lembrando que é a partir do quinto semestre que começam os estágios, quinto semestre, aqui os docentes atualmente, 2022.1, professoras Ana Paula Ligiana, Ligia Tassiana, Sueli, Tereza Kelly, Maria Raidalgo e professores Alexandre e Andrei, no caso eu sou o professor Alexandre. Além disso, temos os estágios extracurriculares, que não contam para o currículo, mas contam como ACC e também servem como a viabilização financeira para muitos estudantes. e falando agora em algumas páginas importantes para vocês, nós temos aqui o estágio, tem vários modelos de documento nesse site, vai estar na descrição do vídeo, formulários 2021, ok? E aqui vocês têm os formulários para estágio obrigatório e licenciatura, está muito bem organizado esse site, para vocês trabalharem com os formulários, ok? Então, quem vai estagiar a partir do quinto semestre, pode verificar nessa página, que foi atualizadíssima, 17 do 3, aqui parabenizamos a coordenação, professora Helena Avanço. Além disso, a gente comenta aqui do PPC do curso, que está na página principal do IFBA Camassari, aqui você tem todos os regulamentos do estágio, vale a pena você fazer um Ctrl F e buscar a palavra estágio, aparece aqui 164 vezes, então você busca essa palavra e vai encontrar várias informações sobre o estágio. Bom, além disso, você tem que conhecer um pouquinho lá, o estágio tem que ser em Camassari, então você tem que conhecer o Seduc, é lá que acontece a Secretaria Municipal de Educação de Camassari, que acontece o estágio 1 e 2, onde você tem essa lista de escolas municipais aqui, as unidades escolares, a rede estadual e você pode buscar, inclusive a municipal, você pode procurar aqui no Google Mapas, você pode colocar aqui escolas municipais, você vai ter uma visão aqui daquela escola que você vai buscar, mais próxima de você, buscar um primeiro contato, peça uma carta de apresentação ao seu professor orientador e vai em busca desse estágio, aqui você tem uma visão aqui de Camassari, das escolas municipais. Aqui na orla praticamente não apareceu nenhuma, mas acho que você consegue encontrar aqui fazendo uma busca melhor. E também você pode colocar estaduais, escolas estaduais em Camassari, e aí você tem os colégios estaduais, é um número mais reduzido, é claro, e aqui você localiza várias escolas municipais. Lembrando que você, estudante, que vai buscar essa escola através de uma carta de apresentação e buscar uma escola que esteja mais próxima da sua residência. Tá bom? Tudo isso dentro das possibilidades. Claro que às vezes não é possível estar tão próximo da sua residência e aí algumas questões que estão muito ligadas à particularidade de cada estudante. Então, tá aí como encontrar a sua escola, informações sobre o estágio, essa coordenação. Eu sou o professor Alexandre, coordenador atual, estou à disposição. Um grande abraço a vocês e bom semestre 2022.1. Lembrando que o estágio agora volta a ser presencial. E vamos ofertar todos os estágios. Um, dois, três e quatro. Até mais.